Bem queridos, a paz em Cristo a todos, mais uma vez com você aqui em nosso podcast Arca Missionária, alusivo ao 20º Congresso de Mulheres da nossa IEADALP, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, na presidência do pastor Roberto José dos Santos Lucena. E esse trabalho do 20º Congresso de Mulheres está sob a liderança da nossa irmã Iracy Santos e da sua filha, irmã Roberta Lucena. E conosco aqui nos estúdios da IEADALP Comunicação está presente uma das preleitoras do 20º Congresso, a nossa irmã Cíntia Azevedo. É membro da nossa igreja, congrega ali em Conceição Polo e vai aqui falar um pouco da sua experiência, do que ela pôde ver e vivenciar no nosso 20º Congresso de Mulheres. Irmã Cíntia, paz do Senhor, seja bem-vinda. Paz do Senhor, muito obrigada. Irmã Cíntia, a senhora falava em off para mim que é o seu 4º Congresso de Mulheres. Já considera-se assim uma veterana, né? Mas eu queria que a senhora falasse, relatasse para a gente, como foi a experiência em ministrar desse 20º Congresso? Uma data ímpar, né? Uma data singular, são 20 anos. Como foi a sua experiência em participar do 20º Congresso? Bom, para mim, uma experiência maravilhosa, sobretudo quando nós andamos pelo Brasil e entendemos o quão grande é a influência desse Congresso em outros estados, em outros congressos, como as pessoas amam este Congresso, como as pessoas desejam estar aqui. Nós percebemos a dimensão que é a bondade de Deus sobre a nossa vida em poder participar de um evento como esse. É um grande privilégio. Eu me sinto honrada, sobretudo por estar em casa, empregar em casa, ser bem recebida em casa. Isso é de grande bênção para a nossa vida. É valorização, né, Cíntia? Sim. É uma bênção de Deus. Eu queria que você compartilhasse conosco essa questão do caminho que você trilhou, claro, a partir da confirmação da tua escala, do convite, né, feito pela irmã Iracê e irmã Roberta, o caminho que você trilhou a partir desse momento, desse instante, comunicando que você seria uma das palestrantes, na condução da preparação da mensagem. Como é que você conduziu isso? Como foi a preparação, esse caminho? Pastor, eu estou entendendo que este congresso, ele é algo de grande bênção para a nossa vida. Quando eu fiquei sabendo do tema por meio das redes sociais, já me pus a estudar, já me pus a orar. Independente de ser convocada, convidada para ministrar... O tema em si já gerou para você o desejo de buscar a palavra. Exatamente. O tema já traz para a gente aquele desejo de ser co-participante desse florescimento. Então, mesmo sem o convite, a gente já vinha orando, a gente já vinha estudando, não é? E quando o convite chegou, então a gente sente a responsabilidade maior, o peso, né? Porque a gente sabe que estamos ministrando para a igreja do Senhor, a igreja do Senhor é sábia e nós não podemos chegar aqui de qualquer maneira. Precisamos ter, honrar esta responsabilidade que recebemos do Senhor. Muito bem. Então, nós abraçamos muito mais essa responsabilidade com oração, com consagração e crendo que a mão do Senhor estaria sobre nós. Muito bem. Cíntia, e qual foi dentro dessa questão de você, já quando viu o tema nas redes sociais, né? Já buscar a palavra, que realmente o tema nos impulsiona a ler o texto, a pesquisar o texto, mesmo independente de estar escalado para pregar ou não. É um tema muito forte, né? Mas qual foi o viés? Qual foi o teu direcionamento a partir do momento que você começou a buscar a palavra, a preparar o teu sermão? Qual foi o viés, o objetivo teu na tua mensagem? O objetivo da mensagem, mediante o que o Senhor colocou no meu coração, porque para cada um, o Senhor, Ele entrega uma porção, né? E é lindo, eu acho lindo isso, porque vai o mesmo tema, assim, muitas pessoas abordaram o mesmo tema e a aplicação de maneira diferente. A porção que o Senhor me confiou é uma porção de confronto, não é? Porque faz uma comparação entre florescimento e crescimento, que são coisas diferentes, tempos diferentes. Então, isso traz também a questão do respeito a si mesmo, ao seu próprio tempo, ao seu tempo de crescimento e também de muita responsabilidade. Eu vim para este congresso com uma responsabilidade de ser como uma ação de pulverização na vida de pessoas, fazendo com que essas pessoas entendessem a sua responsabilidade com o florescimento, fazendo com que essas pessoas entendessem que o florescimento, sem frutificação, ele também não tem grande serventia. É mais estético, né? Isso. Então, tirar as pessoas dessa condição de aparência e chacoalhar para uma realidade que nós precisamos viver verdadeiramente um tempo de florescimento que vai culminar em frutos que precisam aparecer, muito mais do que flores, do que folhas, frutos. Então, foi essa palavra de confronto que o Senhor colocou no meu coração para que as pessoas despertassem acerca da sua responsabilidade. Eu vou florescer neste congresso. Florescer para quê? Florescer por quê? Com que finalidade? E Jesus disse, né? Pelos frutos vos conhecereis que sois os meus discípulos. Isso. E é interessante, irmã Cíntia, já bate a curiosidade, né? E você que está em casa, assim que a gente terminar esse bate-papo aqui do podcast Arca Missionária, você pode assistir a mensagem da serva de Deus, a irmã Cíntia Azevedo, na íntegra, na descrição do vídeo. Assim que você terminar aqui, você clica, assiste, compartilha, comenta, deixa o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa poderosa palavra de Deus. Irmã Cíntia, dentro da questão do congresso de mulheres, para a senhora, qual é o maior desafio da mulher cristã atualmente? Qual seria o maior desafio? E como vencer esse desafio? Com a mulher cristã, diante desse desafio que a senhora vai expor, qual o caminho para ela vencer esse desafio? A mulher, ela já traz sobre si a grande responsabilidade, que é conduzir o seu lar sabiamente. Então, já existe essa responsabilidade muito grande. Quem ministra, quem ensina, quem exerce algum tipo de influência, a sua responsabilidade, ela aumenta. Porque não é somente ensinar ou ministrar, é viver. Porque dentro de casa, a gente tem a palavra. Fora de casa, a palavra não é suficiente, tem que ter o exemplo. Então, a mulher, ela tem esse desafio de ser um exemplo, ser uma influência positiva em tempos de tanta descredibilidade à figura feminina. Então, é desafiador, porque é andar na contramão. O mundo, ele converge para que a mulher, ela seja cada dia mais desqualificada. Mas, o Senhor nos chama e tem levantado uma geração de mulheres para dizer ao mundo, o Senhor não nos chamou para o escândalo. O Senhor nos chamou para ser uma voz, para influenciar outras mulheres de maneira benéfica e despertar outras mulheres para o florescimento através da palavra de Deus. Muito bem. Irmã Cíntia, estamos chegando ao final desse podcast. Eu queria deixar a senhora bem à vontade para deixar uma saudação para o público em casa. Ele é bem heterogêneo, diversificado. Claro que a sua grande maioria, eu falo aqui, são de mulheres. Aí, fique à vontade para trazer uma mensagem dentro daquilo que Deus colocou em teu coração para as que estão em casa. Queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra para a sua vida, uma palavra de bênção. e a palavra que eu tenho é aquela que já tem sido ministrada aqui no Congresso e que já foi mencionada aqui neste podcast. Eu quero dizer para a sua vida que nós estamos expostos a um tempo de comparações, a um tempo em que as pessoas se preocupam muito em mostrar, em ter uma aparência, em convencer as pessoas de alguma coisa. Lendo e observando a palavra de Deus, nós entendemos que não temos nenhuma necessidade, nem obrigatoriedade de sermos aquilo que o Senhor não nos chamou para ser. A porção do justo é a medida fiel e cabível e no tempo certo irá fazer você chegar aonde Deus determinou que você chegasse. Há muitas pessoas confundidas com essa questão do florescimento, atribuindo florescimento a coisas. mas neste dia eu quero trazer esta mensagem para o teu coração e dizer que tudo o que você precisa para florescer, para frutificar, é permanecer nos átrios do Senhor, plantado nos átrios do Senhor. E no seu devido tempo, ele vai trazer para a tua vida a expansão, o crescimento, o florescimento que você precisa. Não se engane, há muitas árvores frondosas, muitas folhagens, mas um dia Jesus olhou para uma árvore cheia de folhas e percebeu que ela não passava de um mero engano. Tinha folhas, mas não tinha nenhum fruto. A frase final que eu deixo para a tua vida, muito melhor, é a nudez da sinceridade do que a vestimenta da hipocrisia. Deus vai fazer você ser de verdade. Deus vai fazer você ser com autenticidade e vai dar a você o crescimento no tempo oportuno. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Receba da parte de Deus da irmã Cíntia Azevedo, uma das palestrantes do 20º Congresso de Mulheres. E mais uma vez, convido você para assistir a mensagem ministrada por ela em nosso congresso. Está aí na descrição do vídeo a mensagem na íntegra. Irmã Cíntia Azevedo, muito obrigado por sua participação. Que Deus continue a te levantar como uma mulher usada por Deus, nessa geração que estamos vivendo hoje. Muito obrigado, querido. Amém. Eu que agradeço essa grande oportunidade. Deus abençoe. Obrigado a você. Amém. Bem, chegamos ao final de mais um podcast Arca Missionária, alusivo ao 20º Congresso de Mulheres da Nossa Igreja. Comente, deixe o seu like e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas e edificadas por esse trabalho. A paz em Cristo a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.